A temoia é uma fruta híbrida. Através do cruzamento com a shirimoia e a fruta pinha, aí saiu a temoia, através do cruzamento entre as duas, a pinha, a fruta pinha e a shirimoia. Saiu a temoia, a temoia, a temoia, pinha, a temoia, vai ouvido no YouTube, vai ouvido no YouTube, fechando o vídeo. Tchau, tchau.